Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. E antes de nós respondermos a pergunta de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 30 anos a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa as gerações com produtos concentrados e de qualidade. E justamente por ele ser concentrado, algumas gotinhas num balde de água já vão fazer toda a diferença para você limpar aí a sua casa, seu ambiente de trabalho. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E olha quem chegou aqui, gente, para a gente começar a ler os e-mails. o Tobias. Ai, Tobias, que gostoso. Fala oi. Oi, pessoal, eu sou o Tobias. E o outro está aqui pulando. Vem cá. Vem você também falar oi. Vem. Vem você falar oi. E oi, gente, eu sou o Teodoro. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou de gravatinha. Olha ele olhando para o Tobias como se ele quisesse dizer Ai, eu estou aqui, você está embaixo. E vamos então à pergunta dela que diz assim. Olá, André. Tudo bem? Tudo? Primeiramente, quero te dizer que você é admirável. Adoro tuas respostas na lata. Doa a quem doer. Você nunca abre mão da sinceridade. Palmas para você, viu? Ô, minha querida, muito obrigado. E lembrando que essa sinceridade é sempre porque eu acredito que ela é o melhor caminho, tá? Não é porque eu quero, então, ó, quero destruir as pessoas, né? É porque eu acredito que é o melhor caminho, é a melhor maneira da gente ajudar, é sendo sincero e falando a partir da realidade, não como a pessoa gostaria que fosse. Viu? Minha pergunta é, quando temos que aceitar que nosso relacionamento já era, que devemos desistir? Beijo, que Deus te abençoe e guarde sempre. Amém, minha querida. Quando que a gente tem que aceitar que o nosso relacionamento já era, né? Que a gente deve desistir? Quando a gente percebe que aquilo ali não está acrescentando mais nada. Quer dizer, a gente só briga, ou ainda que a gente não brigue, mas a gente já passou das fases da briga, agora a gente cansou tanto de brigar que a gente já nem conversa mais um com o outro, justamente porque se a gente conversa, a gente briga. Então, a gente troca o básico, parece que a gente está se suportando. Então, quer dizer, sabe, tem um momento que a gente tem que perceber, olha, chega gente, não dá mais. Pra que continuar nisso? Às vezes a gente continua insistindo em algo que não está indo mais pra frente, que não está sendo legal. Não é legal pra aquele que, de repente, ainda gosta, porque tem que ficar ali, correndo atrás, insistindo, sabe? E não é legal pra outra pessoa, que também parece que começa a se sentir mal por ver que você fica correndo atrás, então não tem medo, tem medo de terminar porque parece que não quer te magoar. Olha isso, aí fica aquela coisa, né? Aquela coisa não resolvida, e aí vai se estendendo, se estendendo, pelo amor de Deus. Então, se a gente percebe que, primeiro, eu estou tendo que insistir, tenho que insistir, tenho que ficar, tenho que ficar fazendo, porque não sei o quê, porque a pessoa parece que não está mais nem aí. Opa, então tem alguma coisa errada. Não que eu tenha que chegar e terminar, mas eu posso chegar e conversar. Olha, não está legal, eu estou percebendo que parece que você não está afim, então, se não sou eu de procurar, se não sou eu de fazer, parece que você, então, até acha conveniente você permanecer lá, quieto, na sua. Então, parece que você tem resistência para que nós nos encontremos. Acho que a gente tem que, sabe, dialogar, escutar o que a pessoa tem a dizer. Talvez a pessoa fale, não, olha, realmente eu estou mesmo mais na minha, mas é por conta de que eu preciso de um momento para mim, eu estou, não que eu não goste de você, mas é que eu estou com tantos problemas lá no trabalho, e eu tenho trazido isso para casa e isso está me estressando. Então, está vendo, a gente ouviu o que a pessoa tem a dizer. A gente ouviu. Certo? Agora, esses problemas no trabalho também não podem durar para sempre. Ou se continuar dessa forma, a pessoa que vai ter que saber, vai ter que aprender a lidar com esses problemas lá do trabalho de uma forma diferente. do que ficar trazendo isso para casa sempre, então, e agora todas as relações dela vão ficar comprometidas. Então, não dá para suportar isso também, né? Não dá para... Agora, se não é isso, se é uma coisa que, cara, não está indo mais, não vai, não dá mais certo. A gente só está se estranhando, isso está trazendo mal-estar, relacionamento era para ter equilíbrio, era para estar, sabe? Não que não vá acontecer momentos de desequilíbrio, né? Mas, eles são alguns momentos, eles são exceção e não regra. E o que a gente vê em muitos relacionamentos é que os desequilíbrios, os transtornos, eles se tornam regra e eles não são exceção. Eles são regra. Então, nessa hora, a gente tem que chegar à conclusão, olha, não dá mais. Então, a gente tem que ter essa capacidade de entender isso também, porque se a gente fica entendendo, se a gente fica com aquele pensamento, sabe o que muitas vezes impede um relacionamento de acabar, mesmo que aquele relacionamento não tenha mais sustentação nenhuma? É essa ideia que a gente tem de, ai, tem que ser para sempre, e se não é para sempre, não vai ser verdadeiro, se acabou é porque não era verdadeiro, é porque não era para ser. Então, essas ideias nos impedem, muitas vezes, de terminar. E a questão do ego. O ego também nos impede, o ego faz com que a gente permaneça numa relação que nada mais nos acrescenta, porque, na verdade, a gente nunca é ver a pessoa com outra. Então, é o ego, é a posse, é meu, que faz com que a gente permaneça em relacionamentos que já estão fracassados. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Me siga no Instagram, é só você digitar lá, André Massolini, você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho